Chegou a hora de nos tornarmos um povo livre e forte! Arão será enterrado após morrer na cama ao lado de Joquebed em os Dez Mandamentos. Arão resolverá fazer um discurso na frente dos hebreus e familiares no momento triste. Meu pai sempre foi um homem forte, corajoso e, ao contrário de mim, nunca esmoreceu na sua fé. Ele sempre fez questão de passar as histórias de nossos antepassados às gerações futuras e nunca duvidou de que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, de que os hebreus se tornaria uma grande nação, de que nosso povo seria livre e iniciará o filho de Joquebed. Acho que meu pai morreu em paz porque, finalmente, o seu filho Turrão passou a crer nisso, tanto como ele. Por causa de pessoas como meu pai, minha irmã, mãe e todos aqueles que nunca deixaram de crer que ele nos ouviu. Eu nunca fugi. Saí do Egito obedecendo uma ordem de Deus. Ele falou comigo. Deus ouviu o clamor do seu povo e me enviou para buscar o Libertador. Destacará Arão, apresentando Moisés. Deus me enviou para livrar o nosso povo da escravidão e guiá-los de volta à nossa terra. Uma terra boa, que emana leite e mel. Chegou a hora de nós tornarmos um povo livre e forte, dirá o protagonista. Eu cresci no palácio do faraó, mas tenho sangue bril. Vocês podem não saber quem sou, mas conheceram bem o meu pai e estão aqui para prestar uma homenagem para esse homem de fé. Nosso povo clamou e ele nos ouviu. Eu e Arão escutamos o seu chamado. Concluirá Moisés. Concluirá Moisés. Tchau.